E ovo que cobra cascavel, seu veneno é cruel, uel, uel, uel Um golpe de olhar ganhou meu coração, mas eu não imaginava a decepção Por ela eu fui fiel, tão cego eu fiquei, me engana de futebol, amigos eu pensei Eu fui racional, seu veneno é cruel, eu fui racional Ô Judite! Ela colocou no esclope da música! Agora! Renata, ingrata, trocou meu coração, nananana, não se lembra! Renata, ingrata, é animada né? Boa tarde gente! A todas as Renatas, o nosso boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Muito bem! Hoje nós abrimos o programa com o Latino, que deu uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular E fez revelações impressionantes Uma delas é que ele chegou a perder 15 milhões, presta atenção 15 milhões de reais em jogos e mulheres Lataria né? Verdade Cissa É verdade, eu fico pensando o que a gente poderia fazer com 15 milhões de reais Se tá com a vida ganha né gente? Eu ia ajudar meus parentes É, ajudar os parentes, os não parentes, os amigos, comprar casa, apartamento, viajar, é muito dinheiro Mas o Latino perdeu em corridas de cavalos e mulheres gente, 15 milhões de reais! Não necessariamente nessa ordem Não necessariamente nessa ordem Não necessariamente nessa ordem Apostou na égua Que louco esse homem Apostou na égua errada Apostou na égua errada Mas parei É bom que ele conseguiu dar essa volta por jogo Porque tem muita gente que não consegue né? Que se atola no vício e se perde né? Que bom que o Latino conseguiu resgatar Por que Judi? Por que a pessoa se atola no poço e regraça da Cisna? Não é um poço de Cisna? Que nasceu da Cisna Fênix É Pode ser? Não pode? Pode ser O vício ele é sempre ruim né? É E o vício do jogo né? Ele é como se fosse um outro vício qualquer É um vício muito sério né? Vício do jogo, do sexo Pessoas perdem casa, apartamento, carro, destroem famílias, é muito complicado Agora acho que vale a pena a gente falar mais sobre isso Por isso que amanhã nós vamos trazer partes exclusivas dessa entrevista do Latino Aqui na Hora da Venenosa Vamos ver ele mesmo falando sobre isso, acho que vale a pena É Tem muita coisa pra falar do Latino O Latino queria casar agora gente Sabiam que ele queria casar? Mas não vai casar porque faz tempo que ele não faz show E ele não quer fazer permuta Tá sem dinheiro pra pagar o casamento Mas amanhã a gente fala mais sobre isso Os artistas, boa parte deles aí estão vivendo um momento complicado É O detalhe é o seguinte O cara costuma gastar tanto por mês É Aí para, seca aquela fonte e daí como é que faz? Porque aquela história né E o cara continua gastando né? Quanto mais a gente ganha mais a gente tá acostumado a gastar Então por isso que tem gente que ganha muito mas gasta muito Tipo eu Aí para de ganhar Que foi o que aconteceu com os artistas que ganhavam muito dinheiro De repente seca uma fonte Mas geralmente os artistas ainda tem muito dinheiro guardado né? Ah tem bens e tal Alguns não né? Alguns não Mas a maioria ainda tem É Bom agora é o seguinte Temos uma chance na televisão brasileira É Uma oportunidade Uma oportunidade inédita De desvendar um dos maiores mistérios da televisão Meu Deus É Quantos anos tem a Cecília Comel? Não é a Cecília Mas é uma Eu tenho 49 já contei É uma apresentadora e uma repórter Que aliás ninguém sabe Ninguém sabe É verdade me esperei Qual a idade dela? Qual a idade dela? Antes da gente falar dessa apresentadora Já quero dizer que a idade da Judite também ninguém sabe E nem vai saber também Nossa a Judite não tem nem documento Porque essa apresentadora aí tem documento O dia que pegarem no documento dela E o detalhe é o seguinte É Tá todo mundo aguardando essa apresentadora Ser vacinada Que isso Quem é ela já são? Vamos contar A hora que ela for vacinada elas vão saber Até a faixa entre 75 e 80 A Ana Maria Braga A Ana Maria Braga A Ana Maria Braga Não, não é 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 a Ana Maria Braga Olha, eu acho que o maior mistério das celebridades do Brasil Olha, eu diria do mundo Do mundo É a idade da Glória Maria No Google tem No Google tem Se você entrar no Google agora e digitar a idade Glória Maria Vai aparecer o seguinte Que ela tem 71 anos e teria nascido no dia 15 de agosto de 1949 Meu Deus 71 anos Mas todo mundo fica em dúvida porque ela não revela Ela não revela a idade É verdade Nem estando lá no Google ela não revela Mas esse mistério como o Jason acabou de falar A gente pode acabar Pelo menos é o que alguns fãs estão esperando Porque a gente pode descobrir a idade da Glória Maria Pela data que ela vai ser vacinada Aí os comentários foram o seguinte O calendário da vacinação nos revelará Um dos maiores mistérios da humanidade A idade da Glória Maria Outro disse assim ó Estou aqui de boa só esperando a Glória Maria se vacinar Para eu finalmente descobrir a idade dela Que coisa A sebi em que Ela pode dar um migué Também Porque assim Vacinação para 80 ou mais Ela pode ter Vamos por Vamos por que ela tenha 71 Ela espera os de 55 ou mais E vai lá na data errada e é Pode dar migué Não pode Não pode Pode dar uma idade ou mais Ah mas se você Se ela já tiver direito e for depois É Pode né Pode 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 nada Pode sim Por exemplo a pessoa tem 78 Sim Ela vai no dia dos 75 75 ou mais Mas eu duvido que vai correr o risco Sim Ela vai dar migué Colocar o risco a saúde por causa da vaidade Eu tenho uma forma de descobrir a idade dela Qual Que um dia no show do Roberto Carlos Ela falou Pois é Roberto Nós que somos da mesma época Ah Época Época Mesma idade O Roberto tem 78 Então Olha só A Glória gente Levou esse assunto na brincadeira Ela respondeu bem assim ó Só o humor salva Eu achei que só estava sonhando Ela achou que estava sonhando com a hora de me vacinar Estou pensando num prêmio bacana Pra quem conseguir me fotografar vacinando Todo mundo atento e me acompanhando Ela escreveu Amo vocês Foi o comentário que ela fez Sempre simpática Sempre Simpática Um fã falou assim ó 71 anos Aí sabe o que ela respondeu? É Errou amore Errou Imagina que seria tão simples assim Aí a outra fã disse Gente tem no Google Dizendo que tem 71 A Glória insistiu e falou Errado querida Errou Ela disse que não tem 70 Mas também eu fico pensando Essa mulher viaja Mas tem outro mistério dela Tem passaporte Tem carteira de motorista A de ser que algum paparazzi ia fotografar lá o documento Conta no quanto Alguém deve saber Sim Alguém sabe Alguém deve saber Sim Mas tem outro mistério ainda dela Que mistério é esse? Não sei Tem outro mistério dela Qual o outro mistério dela, Gigi? Será que Glória Maria é mãe de Pepe e neném? Não, Gigi Errou Não é Não é Não, nada a ver Já é parecido Nada a ver Pepe e neném não tem nada Nada a ver Viajou Viajou bonito agora Olha, eu acho que ela tá na faixa dos 71 mesmo É, tá na faixa dos 71 Porque será que às vezes... E tá muito bem, né? Sim Tem uma faixa etária do Jassu também É verdade 78 não é pra qualquer outro, né Jassu? Se você procurar a minha idade lá no Google não vai ter também Não vai mesmo Quantas as tem, Jassu? Você fala a tua idade ou não fala? Eu não falo também O Jassu também não fala Não, não fala Nossa, nós vamos ter que ir lá no RH Jassu foi o garoto da Jovem Guarda, imagine Só eu que viveu a idade aqui nessa bancada? Não vou mostrar a minha idade também O Jassu já vacinou O Jassu não vacinou nada, Gigi, para de botar Eu vacinou uma coisa da minha Não vacinei não, vacinei não Só se estivesse dormindo no formol, né? O próximo mistério da nossa rede Qual a idade do Jassu? É É Nós vamos ter que descobrir a idade do Jassu Nós vamos ter que ir lá no RH pegar os documentos desse homem Pra quem contar também? É Você, 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 ó Você não pode medir as pessoas pela aparência? Não Pela idade? Não Eu só tenho uma medida pra mim que é Pimba, batata Ai, ai, ai Conta bancária Ah Não tá certo não Não Ah, mas tá bom, claro Não tá certo não Se tiver conta bancária, você não passa raiva Não Não Se foi bonita e pobre, daí a gente pode fazer uma Como é que a gente fala? Que a gente faz assim, uma caridade? Não Você não tem, não me parece nada Nem um pouco carigosa Você não sabe Vem aquele meu capô, que eu vou te mostrar a minha caridade Vem, vem, vem Vem É o seguinte, a gente gosta de brincar aqui no programa Mas agora é hora de falar sério Porque nós vamos falar sobre plano de saúde Quer contratar um plano de saúde? E você não sabe qual? Então presta atenção Você sabia que agora a nossa planos tem as melhores opções em planos de saúde pra você? Flávio já tá aqui comigo e vai contar essa novidade A nossa planos agora trabalha com os melhores planos do mercado É isso Flávio? Exatamente Cecília Que maravilha Todo mundo teve que se reinventar e a nossa planos foi buscar alternativas Porque era muita demanda, muita procura Cada um com uma necessidade diferente Então a gente ampliou a nossa rede de produtos Trabalhamos com as melhores operadoras Só empresas que a gente acredita 100% E que vão te entregar o que te prometem Ter um plano de saúde sempre foi importante E agora é fundamental Por que Cecília? Nessa maior crise sanitária da história Que é essa pandemia que a gente tá vivendo O plano de saúde te dá a garantia legal do atendimento Os planos de saúde são obrigados a te atender quando você precisar E nós só trabalhamos com empresas 100% dentro da lei e 100% sérias Exatamente pra você ter o atendimento quando você precisar Então nós temos uma linha de planos completas Plano pessoas físicas, individuais Grupos familiares com desconto Grupos empresariais Pessoas que tem um CNPJ, Cecília Também conseguimos ofertas especiais de desconto Tudo com promoção de carência pra esse momento E o mais importante, Cecília Você contratou hoje Em 24 horas Você tá coberto pra urgência e emergência Temos planos pra pessoas acima de 59 anos Planos pra pessoas que estão pagando muito Querem fazer uma cotação, um orçamento diferente A gente faz um verdadeiro levantamento do mercado Pra você não ficar sem plano de saúde nesse momento Porque plano de saúde nesse momento é tranquilidade Temos planos a partir de 61 reais Pra CNPJ, 0 a 18 anos Então a nossa linha vai sem limites Sabe, Cecília? O que você quiser Plano com rede grande Com rede pequena Com hospital próprio Pra você não ir nos hospitais gerais Então temos todas as opções pra você não ficar sem plano de saúde Contrata da sua casa Com a toda tranquilidade e segurança Basta ligar no 3221-7474 Também é WhatsApp Manda um WhatsApp e me responde pra você Ou pede sua cotação no nossaplanos.com.br Faça como você preferir Só não fique sem plano Porque na nossa planos Você tem todos os planos num lugar só, Cecília Maravilha, nossa planos Anote o telefone 3221-7474 Obrigada, Fábio Muito obrigado, Cecília Nossa planos Nossa planos Nossa planos Com sua saúde Não pode haver enganos Enganos Muito bem Olha, a influenciadora Dani Souza A ex-mulher samambaia Do programa Pânico Chamou muita atenção nesse final de semana No aeroporto de Guarulhos A mulher do Dentinho Ela do Corinthians É, a mulher do Dentinho 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 Isso Seria uma cária? Vamos ver se vocês acertam Por que vocês acham que a mulher samambaia Chamou atenção no aeroporto? A mulher do Dentinho? A mulher do Dentinho Ela pegou 5 cárias Ah, já tá escrito lá A influenciadora Dani Souza Foi vista no aeroporto Com 17 malas De viagem Olha essa mulher A gente pensa numa mulher cheia de bagagem Ela, que como a Judi falou É a mulher do Dentinho Tava voltando pra Ucrânia Voltando pra Ucrânia E teve o voo remarcado Em razão da pandemia do Covid Teve que esperar lá no aeroporto O check-in lá em Guarulhos Com 17 malas Mas como é que ela tava voltando pra Ucrânia? Porque ela tá morando na Ucrânia Ela passou aqui quase 4 meses no Brasil E daí tava voltando pra Europa Mas sabe o que eu quero fazer com essa foto? Eu quero guardar Porque o dia que eu viajar E meu marido reclamar Que eu levo muita mala Eu vou dizer, olha isso Tem uma que leva mais mala do que eu A pergunta que não quer calar Será que o Dentinho Tava dentro de uma mala dessa aí? Olha, gente Eu fico perguntando Mas 17, o que que leva tanto? Eu acho que ela tá meio de mudança Mas não justifica Vamos pensar, uma mala pra cada filho São 3 filhos Uns por 2 pra elas Daria 5 Mas ainda sobrou 12 Meu Deus Pessoal, gente O que que ela tanto levou nessas bagagens? Será que tá dando mudança? Não sei O que que fez? Eu me considero uma pessoa que leva muita bagagem Uma vez que o meu marido reclamar que eu tô levando muita bagagem Eu vou dizer Olha a Dani Souza Nunca mais ele vai reclamar Meu Deus Olha Que isso Mulheres Mulheres, né? Queridas e maravilhosas Ela chegou depois Perguntou pro Gilson É Você tá levando essa mala? Ele falou Não, moço Eu não sou a mala Não, a mala aí, cria Agora vejo a coragem deste homem Qual? Vamos ver Não vou lavar a louça Não vou barrigão Não vou passar pano Não abumo cama Isso é trabalho teu Vai ter futebol? Eu vou Vai ter barzinho, bebedeira Depois vou Não vou avisar a hora que vou chegar Vou ficar de papo com a mulher? Vou sim, não tô nem aí Até porque você tá me enchendo meu saco E não é de agora Você acredita que ele falou isso pra esposa dele? Na cara até Falar pra esposa A esposa que é a alma da casa A esposa que é tudo na vida de um homem Eu nem vou conversar mais com esse cara Não vou perder a amizade Não era um corajoso assim, né? Lembrei do funk Eu assisti esse vídeo Fiquei em choque Eu falei Esse homem, ele é muito corajoso? Nem era, né? Só que não Não era Mas nós não somos corajosos diante de algo Não, nem tem que ser, né? Nem tem que ser O homem disse Pensamos, mas não falamos Até tá trabalhando o pensamento Mas tá quietinho Tem sertaneja famosa que resolveu se arriscar no funk Ah, meu Deus Que cena horrível Quem que é? Eu achei horrível Gente, não é qualquer sertaneja Ah, não É a rainha sertaneja Tira as crianças da sala Será que ela vai virar funkeira? Tira as crianças da sala Foi muito bem esse vídeo dela Roberta Miranda Virou funkeira? Ah Calma, calma Pera aí, vamos curtir um pouco Calma Vamos escutar primeiro Vamos escutar Vamos escutar Ninguém vai poder dizer Eu gosto, sabe qual é o Sabiá? São boleros Tem Sabiá aí da Roberta Miranda? DJ, toca Sabiá Ó Que voz linda E quem tem essa mania de amar Essa mania de amar Igual a mim Música linda, né? Parece um bolero Eu tô ouvindo que ela vai dançar funk Gente, calma Ela não virou funkeira Mas ela fez um vídeo dançando funk Olha aí, ó E a bunda dela bate, 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 e o Gabi faz tão. E a bunda dela bate, 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 e o Gabi faz tão. Meu Deus! Adorei! Deixa ela se divertir. Mas é melhor no sertanejo, né? Meu Deus! Vou dizer um negócio. e foi colocou esse vídeo eu coloquei o mundo tá acabando sabia que eu pedi a mas que tá misturando os áudios aí que tá fazendo esquece aí que é o negócio para de beber trabalhar aqui pois a língua são prontas né onde o chá é o tempo é rodrigo é rodrigo mas está de um sabiá mas está de um sabiá não é bonito essa viagem eu tô indo agora pro lugar todinho meu quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta da sinfonia de batal cantando para a majestade sabia a majestade sabia isso é lindo adoro fica no sertanejo roberta miranda que dá mais certo vai fazer um vídeo desse do funk também vou fazer um vídeo vocês me pegaram fofocando com o vanderlei e vanderlei e teve promoção no dia da mulher mas a semana continua você não me venha cortar a promoção da mulherada não não vamos continuar quero presente também quero tudo desconto que vai rolar hoje continua quase que pega nós fofocando continua semana da mulher é a hora de você aproveitar cuidar da saúde ter desconto e tem presente tem presente fale com a consultora porque você fez o seu pedido tem presente e a gente tem aqui porque cartilã cartilã com ômega tem toda a linha né eu trouxe aqui o cartilã para você que tá com aquela dorzinha no joelho a dorzinha no ciático aquela crise a meu problema é o ombro dá uma dor assim na coluna cartilã vai te ajudar mesmo quem já fez a cirurgia tem muita gente que fez uma cirurgia para colocar prótese ou no joelho no quadril enfim e parece que continua pegando incomodando cartilã pode ajudar o ômega ansiedade estresse aquela irritabilidade chega um ponto que dá uma estafa mental o ômega 3 ele pode auxiliar o ômega 3 é um anti-inflamatório natural tem clientes natuclin que falam pra gente assim olha eu tinha muita crise de enxaqueca muitas vezes acompanhado de ânsia de vômito ficava mal três quatro dias o ômega diminuiu ajudou então mais um benefício do ômega ligou encomendou o kit com cartilão com ômega ou se você quiser levar cartilã e ômega aí eu quero vitamina d eu quero vitamina c a gente tem também entrega amanhã tem desconto e tem presente trinta e dois cinquenta e um dezesseis quinze é só ligar ah bom vandelei vamos ligar então três dois cinco um dezesseis quinze natuclin obrigada vandelei natuclin natuclin é bom pra você é bom pra mim muito bem olha só essa vovó que a judite encontrou ela é fã do leonardo e gosta do que ele gosta de música é para nós tocando as músicas de leandro e eonardo em modo aleatório no amazon music ela gosta do que o leonardo agora você me deixa uma cachaça agora que isso vó eu tô a fim de tomar uma cachaça que isso vó eu quero fazer amor tem ordem para isso não não necessariamente olha e depois do intervalo ex peoa da fazenda de bocha do isolamento social e é cancelada na internet a cecília vai contar pra gente quem é depois do intervalo e pegou mal isso aí vamos ver vamos ver depois do intervalo a gente conta é isso aí ó esta viagem dentro de mim foi tão linda vou voltar a realidade para este mundo de tudo ontem a realidade e aí e é isso aí o E aí 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 tecnologia a favor da vida nos modelos adulto e infantil em seis cores. São, ó, variedade de cores aqui. Uma mais linda que a outra, a Cecília já tá na mão dela. E você pode usar a máscara o dia inteiro, sem ficar fazendo aquela troca a cada duas horas. Gente, essa aqui é original, é testada, é laudada. A DDN Protect é original. E você encontra nas melhores farmácias. Pra saber o local de distribuição onde você pode encontrar, envia um atos agora mesmo. 98483 1854 98483 1854 Esse é o telefone da DDN. Se informe aonde você pode retirar essa máscara ou em qualquer loja mais perto da sua casa. É isso. Agora um detalhe importante, Sabrina. Não aceite imitações. Verdade. Veja bem, gente. Você foi na farmácia, né, Cecília? Eu fui, ela lá, queria me vender a outra. Falei, não, eu quero essa aqui, gente. DDN Protect. Porque essa sim vai te proteger com todos esses benefícios aí que a Sabrina acabou de falar. Tá bom? Cores lindas, confortável. Você vai amar essa máscara. Essa aqui que a gente indica. Obrigada, Sabrina. É DDN Protect. Toda família precisa de proteção. DDN Protect é a solução. A máscara tá te atrapalhando pra tentar? Não, é de arrique, é. Nossa também é DDN Protect. Essa máscara pra Judite é boa, porque a gente consegue falar com a máscara, mas a Judite não, então é uma maneira da... Exatamente. Você sabe o que que o... Falou pra... O que que quem falou pra quem? Vamos lá, charada já, só. Não, não, não. É charada? Não, não, não. Não é ar. Eu me lembrei, aliás, me lembrei, não. Até foi o Guilherme que me lembrou do apeladinho de corredor, outro dia. Conta, conta. É, o menino chegou pro Mestre Xin. Mestre Xin. Mestre Xin. O menino chegou... Parênteses do Nakamura. Falou assim, Mestre Xin. Sim, perdão. Xin. Mestre Xin, Mestre Xin, porque nós somos tudo igual aqui na China. Por que que nós somos tudo igual aqui na China? Porque nós somos tudo igual aqui na China. O Mestre Xin respondeu, eu não sou o Mestre Xin. Muito boa! Essa é boa! Essa eu não tenho que dizer nada. Essa é boa, essa é boa. Sensacional! Que linda! Boa, Jássão. Essa eu ganhei o dinheiro. Até que viu a boa! Olha! Viu, não é bom, entendeu? Eu tava precisando melhorar. Bom, bom, bom. Os cargões são boas. Caprichão, caprichão. Os cargões são boas para isso. Olha só, Jássão. Fala, bom. Toma, obrigado, Silvio. Muito obrigado. Esse Jássão é muito bom. Obrigado, Silvio. Olha, infelizmente, tem uma notícia que preocupa todos os fãs da música sertaneja. O cantor Edson, da dupla com o Hudson, né? Edson e Hudson, ele foi transferido para uma UTI de São Paulo. Aqui não, né? De São Paulo. Verdade. E aí, conta pra mim como é que ele tá assistindo. Ó, de acordo com a assessoria do sertanejo, né, o Edson, ele tá com 46 anos e permanece na UTI. O estado dele requer atenção, então tem que tomar todo o cuidado. Mas ele respira sem ajuda de aparelhos, tá? O artista tava internado num hospital lá no município de Itaiatuba, no interior de São Paulo, desde quarta-feira da semana passada. Mas, por causa da piora do quadro, ele teve que ser transferido pra São Paulo. E uma dúvida que foi bastante levantada aí pelos fãs, é como é que tá o Hudson, né? Se ele também estaria com Covid. Já foi negado, gente, pela assessoria da empresa da dupla, o Hudson não está com Covid. Então, repetindo, o estado do Edson é estável, ele respira sem aparelhos, mas requer todo o cuidado. Porque essa doença é muito traiçoeira, né, Jasson? E assim, né? Depois que cai no tal do aparelho, depois que vai ponteiro, daí... Mas se Deus quiser, o Edson vai se recuperar e logo, logo vai estar aí de volta a conviver com os amigos e familiares. Tomara que ele saia logo dessa, né? E você sabe que pro cantor não deve ser fácil, porque eu tava conversando hoje com o Beto Preto, que é o secretário de saúde aqui do Paraná, e ele teve Covid, né? Eu perguntei pra ele, como é que você tá se sentindo agora? Tá melhor e tal? Ele falou assim, olha, chega às vezes no final da tarde, e você começa a se sentir um cansaço. Eu igual... Eu sinto a mesma coisa, gente. Desde que eu peguei o Covid, eu nunca mais tive a disposição que eu tinha antes. Eu chego em casa exausta. Teve um dia que eu não conseguia respirar. Eu falei, gente, será que eu peguei Covid de novo? Aí eu fui trabalhando a respiração, trabalhando, mas... Sabe quando você enche o ar de pulmão, parece que falta alguma coisa. Então, também não tô 100% recuperada. É horrível, gente. É horrível. Olha só, eu recebi... Aliás, quero mandar um abraço e também aqui os meus sentimentos pra um amigo que já foi meu diretor de jornalismo, inclusive, o Wilson Serra. E ele, inclusive, eu vi aqui agora nas redes sociais, a mãe dele se foi, da Covid, né? Nossos sentimentos, então, pra família do Wilson Serra, né, gente? E aí é o seguinte, ele declara que, inclusive, o seguinte, que a mãe dele... faltavam cinco dias pra tomar a segunda dose da vacina. Ai, gente. Que pena. Quer dizer, já tinha tomado a primeira dose. Faltava cinco dias pra tomar a segunda dose e acabou. Nossa, é assustador, né, gente? É assustador, né, gente? O evangelista Bira Lopes também. É assustador. Também. Bira Lopes, nosso filho do amigo, também. Não, é assustador porque eu acho que não existe uma pessoa na faz da terra que não esteja com ansiedade. A gente fica muito ansioso justamente por não saber o que pode acontecer daqui pra frente. O que que vai ser, né, gente? O importante é o seguinte. Ah, tá falando tudo igual. Mas é assim, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que usar máscara, que nem esse mostro ali. Tem que fazer isso. Tem que usar o álcool gel. E aglomeração. Por favor, gente. Você sabe que até o Beto, na conversa com ele, ele falou aqui uma coisa que é verdade. Às vezes você pensa que é uma coisa simples. Vai fazer um chá de bebê. Assim, pra três, quatro, cinco, seis, oito pessoas acham que não se sabe. Não, não dá pra fazer. Tá muito sério. Sabe, um café da tarde, não dá. Agora é hora de ficar a família só mesmo, assim, isolada e tal, sabe? Sair pra trabalhar só quando precisa. Melhor perder a data do que o ente querido, né? Ai, gente, é muito assustador, né, tudo isso que tá acontecendo. A gente tem que manter a fé, rezar bastante, pedir pra que Deus abençoe que essa pandemia passe logo e fazer a nossa parte, né, gente? Fazer a nossa parte. E olha quem apareceu nos noticiários novamente, Najla Trindade. Olha ela aí, gente. Lembram dela ou não? Não lembram. É, Najla é aquela que acusou o jogador Neymar de estupro em 2019. Pois bem, dessa vez ela foi convidada para um concurso de beleza. E não é qualquer concurso, né? Não, é um concurso famoso. Ela foi convidada por aquele empresário, o Cacau Oliver. Ele que é o idealizador do concurso Miss Bumbum. Miss Bumbum. Né? Pra ser uma das participantes. Vocês acham que ela aceitou ou não? Ela aceitou, claro, ela gosta. Você acha, Júlia? Sim. Tem potencial. Você acha que ela aceitou? Já se esbubou? Eu acho que ela tem potencial. Eu não sei se ela aceitou. Potencial, acho que tem, né? Não, senão não seria convidada. É, a DC que tem potencial, a moça, né? Mas eu vou contar pra vocês. É verdade. Não vai ser dessa vez, não. A Nájila agradeceu o convite, mas argumentou que ainda precisa cuidar muito da saúde mental. É. E que seu nome circulando por aí de novo, né? Não traria sossego durante, diante do que ela já tem enfrentado. Então ela não aceitou, não vai participar do Miss Bumbum. E o cartão do concurso aí com aquela outra que foi Miss Bumbum, que é a cara até agora, né? Aquela que foi evangélica, depois não foi... Ah, Andressa Horaque. Andressa Horaque. Ela é sócia agora do concurso. Do concurso Miss Bumbum? Sim, ela foi a última, né? A Raíssa Barbosa também era vice Miss Bumbum. Se você pensar, não é que nós vamos parar. Não é que nós estamos indo, né? É, é. A gente fazia a mispa aqui. Esse é um concurso que eu não poderia participar. Né? Não poderia nunca. Em nenhuma fase da minha vida eu poderia participar do Miss Bumbum pelo fato que eu não tenho o bumbum. Não, peraí. Claro que tem. Poco. Todo mundo tem. O meu, coitada, Adelita. Vocês observam o bumbum? Todo mundo tem. Olhem aqui, gente. É uma coisa reta. Olha lá, ó. Todo mundo tem. Parece que ele veio um tapa. Ô, Cecília. Não fome, Miss Bumbum. Mas que não é isso? Mas não é o tamanho do bumbum, é a beleza. Cecília. Ah. Não precisa. É, eu vou lá pro Merchan, que a Melina tá no pé. Fiquei chateada agora, sabe? Fiquei bem triste. Você sabe que eu sinto falta das bem boladas. Das bem... Nossa. Isso é um concurso antigo que tinha aqui em Curitiba, das bem boladas. Você não tem nem Carnaval, quanto mais as bem boladas. Nossa Senhora, é. Não, agora não pode nada. É, tá novo. Eu acho que 2030 volta ao Carnaval. E a Gilda? Lembra da Gilda? Saudade da Gilda? A Gilda era um travesti que circulava pela... Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Isso. Aqui não. Milena não também. O que é aquilo? Não. Não é o caso. Não é o caso, amiga. Mas o que importa é que a gente tem aqui o Act Nutris. Isso. Que vai ajudar a tirar a gordurinha daquele lugar que você tá sobrando aí, que você tem e quer que vá embora. Não é verdade, gente? Com certeza, amiga. Falamos de chá de bebê aqui hoje, né? O Jasson falou. E você sabia que os médicos notaram que durante a pandemia aumentou o número de gestantes? Você sabia disso, Cecília? Ah, porque o pessoal não tem o que fazer, fica na brincadeira, né? E aí, o que acontece? Lá no Canadá, os médicos estão pesquisando sobre o período de emagrecimento ideal pra aquelas mulheres que tiveram bebês recentemente. Pra que depois, mais tarde, não venha a ter doenças mais perigosas, tipo diabetes, pressão alta, que pode acontecer se você não cuidar do peso no período certo, de 3 meses a 12 meses após você ganhar o seu bebezinho. E a gente vai falar com você, mamãe, e também com quem quer perder toda a gordura do corpo, mandar pra fora toda essa gordura que tá te incomodando aí. Você já vai ligando no 0800-770-1510, porque hoje é o dia de dar o primeiro passo em emagrecer de verdade com o melhor do Brasil, com o ActiNutri. Amanda é mamãe recente, usou o ActiNutri e tá super feliz. Dá uma olhadinha aí. Eu tenho 28 anos e optei por tomar o ActiNutri depois da minha gravidez, onde eu engordei alguns quilinhos e tava bem satisfeita com o meu corpo. Eu fui emagrecendo de uma forma super saudável, onde todos conseguiram notar e me perguntar qual que era o segredo. E eu super indico o ActiNutri. Eu pude, graças a Deus, voltar a usar as minhas roupas de antes da gravidez, né? Sem nenhum mal-estar. Foi super tranquilo. Então, eu super recomendo. É isso! O segredo é o ActiNutri, pra deixar você magrinha e com a barriga em dia também, viu? 0800-770-1510. É a hora de emagrecer, emagrecer com saúde, com o melhor do Brasil. E pra você que acompanha a programação hoje, vamos fazer o seguinte? Vamos, promoção! Aquela promoção que todo mundo gosta! 50% de desconto pra você ligar agora! 0800 é o peço mais do Seca Barriga, me lembra! Não, não fale que não! 50% mais Seca Barriga pra você ligar agora! É isso aí! Cecília, 0800-770-1510! É ActiNutri! Obrigada, Milena! Obrigada, Cecília! Flora Vinta! Flora Vinta! Você mais elegante e mais bonita! Muito bem, muito bem! Tá vendo Nudes, hein? Não sei lá, né? Hã? Nudes? Não, eu estava vendo aqui o próximo material que nós vamos chamar. Vamos lá! Aliás, antes de chamar a próxima reportagem, dá pra botar a trilha? Botemos? A trilha da próxima reportagem? A gente bota! A trilha! Botemos tudo aqui, botemos! Botemos? Botemos! Botem, Fih! Cadê a trilha? De quem nós vamos falar? De quem nós vamos falar? Ah! De quem nós vamos falar? Ah! 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 É pra dançar? Ou não? Ah! Sim! Vamos dar a notícia primeiro! Vamos dar a notícia primeiro! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Acabou de vir lá! Não é, não é! O negócio é o seguinte, a nossa rainha do rebolado, Cici, ah, quer dizer, Gretchen, contou numa live que tem uma gaveta secreta! Uma gaveta secreta! Gaveta secreta! Compreendidinhos! O que será que a Gretchen guarda numa gaveta secreta? Olha, pinto da Gretchen, eu acho que não é muito difícil imaginar, né, gente? Ah! Vocês imaginam o que tem na gaveta secreta da Gretchen? O que tem, Gretchen? O que tem, Gretchen? O que tem os peru guardados? Os peru? É! Os peru? Será? A aliança, o Bande tá falando que é a aliança do primeiro casamento. Será que é os peru que ela tá guardando, ou o Gretchen? O que tem, Gretchen? Ah! 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 Então, a minha gavetinha, a minha gavetinha, que é a minha gaveta secreta, ele nunca me perguntou, ele não quer saber, ele é uma pessoa, assim, que me dá toda a liberdade, eu converso com ele sobre isso, ele acha o máximo, eu entender, eu procurar saber, explicar pra ele, aí a gente tem mais prazer ainda, juntos, sabe? Eu acho que isso é ser parceiro, você tem que saber, não, a minha mulher tem sim a intimidade dela, e daí, sabe? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Eu acho que é a gente, né? Aí! Ah! Exatamente! E o Esdras topa! Não, mas daí eu não entendi, afinal de contas, o que que é? Então, gente, conta pro Jasson o que que tem na gaveta. Então, na verdade, essa é uma live falando de uma empresa que vende brinquedinhos sexuais. Isso, brinquedinhos eróticos. Eróticos. Brinquedinhos para adultos. É, para adultos. E ela falou que com relacionamento com o Esdras, ela não tem esse problema, porque ela tem uma caixa, e ela guarda todos os brinquedinhos dela, referentes a experiências lá dentro da caixinha. Agora, a Gretchen tá casada há seis meses. Fica imaginando a Gretchen, pega o brinquedinho e fala assim, ah, esse brinquedinho, esse brinquedinho aqui, eu lembro do meu primeiro casamento. Não foi? Não é assim, não. Naquela parte não tem, né? Eu ganhei aquele brinquedinho no primeiro casamento, ganhei esse brinquedinho. Isso, isso mesmo. É, né? Esse aqui me lembra fulano, esse aqui me lembra beltrano. Nossa, que saudade! Não, com o Esdras, ela tá casada há seis meses, e é o décimo oitavo marido da Gretchen. Para tudo, viu? Não é? Essa de Sousa, saxofonista. Brinquedinho que ela mais sente saudade. É, é, é. Brinquedinho do Chacri. Não, mas é, cara, eu acho muito legal quem lida com essas questões, assim, de maneira bem natural. Eu também, hoje em dia não tem mais mimimi, né? Não, é verdade. E o que ela falou que é legal, assim, ela falou assim, ó, conversa, o casal conversa tranquilo, que um respeita a atividade do outro, beleza, vai embora. Tem que falar com essas coisas do passado, já foi. Hoje em dia tá tudo, o amor é livre, viva a liberdade. Também não é bem assim, também. Também não? Também não é bem assim, também. Ah, bom. Você já tá querendo jogar tudo, assim, não é bem assim. Eu, na verdade, eu queria ir pra tua casa hoje. Eu, tio, tio. Não, lá em casa não vai dar. Não? Não, não, estão terminando lá de pintar, não tem lugar. Tem lugar na tua caixinha lá pra mim, na tua caixinha. Não, agora não vai ter. Ah, não. Pra você ter que... Não, 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 não. Não, 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 imagina. Não, não, não. Não, por favor, me salve, Cecília. Vem pra cá, vem pra cá, porque a Poliana já está aqui e traz pra você um recado especial da Nacional G3. Tudo bom, Poli? Tudo bem, Cissa? Graças a Deus. Olá pra você de casa que nos acompanha. O recado é especial porque a gente vai ajudar você a cuidar da sua saúde financeira. É no bolso que você vai sentir o resultado que a Nacional G3 pode te proporcionar. Então eu já convido a você de casa que busca economia, redução de juros abusivos ou então não está dando conta de arcar com as suas contas ali, sofreu alguma perda ali no final do ano, nesse início de ano, não está conseguindo trabalho suficiente pra arcar. Por exemplo, com a sua parcela do automóvel, você não precisa entregar o seu banco, o seu bem, aliás, pro banco. A gente pode ajudar você a reduzir os juros abusivos da sua parcela e diminuir ela significativamente, viu, Cissa? Quero chamar um depoimento que é pra você entender o trabalho da Nacional G3 em todo o Brasil. Vamos ver. Meu nome é Alvandina, eu tive uma dívida de 22 mil reais do carro. Aí eu entrei na Nacional G3 pra negociar, né, pra resolver o problema. O meu problema foi resolvido, tô com o meu carro aí, tô com a minha dívida paga e tô muito feliz. E eu recomendo a Nacional G3 e recomendo os meus amigos também, que vai ter certeza que vai lá. E quem tiver com o carro endividado, não devolva pro banco, procura a Nacional G3. Vai ser bem com a vida. Viu só a dica que ela te deu? E se você de casa não tá sofrendo aí com dívidas, com juros abusivos, suas parcelas estão em dia, indique pra alguém que tá passando por isso. A Nacional G3 tá aqui pra ajudar você de casa. Basta ligar no 0800-888-3211 ou mandar um WhatsApp nesse mesmo 0800-888-3211 pra gente agora. Que cálculo e análise são de graça pra você, não deixa pra depois. Economize com a Nacional G3 nessa história. Obrigada, Poli. Obrigada, eu, Amada. É a Nacional G3, economizando dinheiro pra vocês. É isso aí, né? É, obrigada, Poli. É a Nacional G3, economizando dinheiro pra vocês. É como a minha língua é... A linguinha. Tá com a língua fiada. Fala tanta da piada. Tá com a língua fiada. E estamos na vália. Você pegou da minha língua. Tá molhada essa língua aí. Na vália. Olha ela aí de novo. Olha aí a ex-fazenda, Thaís Teixeira, gravou um vídeo que causou muita polêmica. É, mais uma vez, né, já. Mais uma, mais uma, tem mais uma. Atenção. Thaís voltou, a rainha do Cariri, né, voltou a ser assunto nas redes sociais. E de novo, gente, de uma maneira negativa, ela recebeu muitas críticas depois que publicou este vídeo que você vai ver agora, ironizando o lockdown e também imitando um deficiente auditivo. Olha só. Quanto deboche. Olha aí. Amanhã, seis horas da manhã, ela tá abrindo a beira-mar. É os policiais passando dizendo, moça, é louco, que dói. Eu bã, 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 bã. Não achei graça nenhuma. Mal gosto, né, gente? Brincadeira. De verdade, Thaís. Sim. Que mal gosto. Primeiro, quem debochou da doença? As pessoas que debocharam do coronavírus. Muitos, muitos. A gente não deseja. Longe de mim, tá, louco? Mas muitos se deram mal. Depois vieram aí pras redes sociais pedir desculpa arrependidíssimos. Além de debochar, ainda imitar, debochando também, um deficiente. Não se faz, né, Thaís? Pegou mal. Eu não gostei. Eu não sou de mimimi, de verdade, gente. Eu não sou de mimimi, que às vezes as pessoas falam por brincadeira e também a gente não tá aqui pra ajudar. Mas aí não é brincadeira, é mal gosto. Achei mal gosto. Não é a primeira vez essa briga. Achei muito pejorativo. Não gostei disso aí, né? Não, não, não. De jeito nenhum. Eu diria pra você uma coisa. É inaceitável. Inaceitável. Ficou feio, né? Não aceitável. Ela como influenciadora, que devia dar bom exemplo. Devia ser cancelada. Devia ser cancelada, né? Devia ser cancelada. Mas vocês lembram que ela teve outras polêmicas já? Achei mostrou aqui no programa já. Não sei se você vai lembrar. Uma vez que ela postou nos stories uma brincadeira que não foi também bem aceita pelo público. Porque ela parece estar nesse vídeo fingindo estar grávida pra furar a fila preferencial. Olha aí, só pra gente lembrar. Olha aí, ó. Eu esqueci disso aí. Esse vídeo também pegou mal. A justificativa dela foi que ela não tava na fila. Que ela fez o vídeo pra brincar. Mas a sensação é que tava tentando furar a fila, né? O problema é o seguinte. Se você é influenciadora, tem mais aí de 3 milhões, segundo a Judite me falou aqui. Mais de 3 milhões de seguidores. Mais de 3 milhões de seguidores? Sim. Pô, de repente você faz uma naca dessa, aí a pessoa vai lá que quer fazer a mesma coisa. Fazer igual. Ah, não, fulana fez, eu vou fazer. Vou fazer. Por mais que você não tenha ficado na fila e passado no mercado, já deu um mau exemplo. De serviço. O de serviço. A da praia também é a mesma coisa. Ah, eu furei a quarentena. Da praia eu achei pior. Tem graça da praia também? Teve mais. Tem mais. Tem mais. Uma vez, aí foi uma brincadeira, na verdade foi uma pegadinha. Mas ela fez um falso velório de um amigo. E a trollagem também não agradou os internautas. Olha aí, ó. E a trollagem também não agradou? E a trollagem também não agradou. O que é que você vai falar comigo? É, bom, os internautas comentaram o seguinte, tem coisas que não se brincam, a morte é uma delas, foi isso que os internautas falaram, que foi ridículo, uma falta de respeito, o país sofrendo perdas e mais perdas e vocês brincando com a morte, vídeo pesado e desnecessário, aí fica da opinião de cada um, né, tem gente que achou engraçado, tem gente que achou desnecessário. Agora vou dizer um negócio de ser, tem 3 milhões e 200 mil seguidores, segundo fonte aqui da nossa Judite. Vamos conferir amanhã se vai ter mesmo, vai ter mesmo. Fico pensando assim, e como é que as pessoas seguem um trem desse? Tem gente que acha engraçado, né? Como é que segue um trem desse? Nas três coisas que nós mostramos aqui, eu não achei nenhuma engraçada. Nada, nenhuma, também. Achei tudo idiota. Idiota, é. Achei tudo idiota. É que vamos trocar o nome dela pra Thaís, em vez de Thaís Teixeira, Thaís besteira. Thaís besteira. Ó, se você segue ela aí, se você concorda ou não concorda, se quiser também discordar, pode mandar aí também. Claro, aí vai pra opinião de cada um. A gente tá mostrando o que ela fez, né? Agora essa da praia achei completamente desnecessário, né, gente? Não se debocha da doença, eu acho muito sério. Enfim, enfim, vamos dar recadinho agora pra você ir de casa, que de repente tá com problema de autoestima, não tá satisfeito com o sorriso, que tal você olhar pro espelho e sorrir bonito? Então assista esse depoimento. Os problemas da autoestima que eu tinha, que eu tinha vergonha de sorrir, me achava feia, velha. Eu não vi, eu não vi outra saída. Foi uma injustiça com o que fizeram com você. Eu cheguei aqui, eu chorava, desesperada, porque eu não tinha meus dentes. Começou o tratamento, eu tinha medo. Como que eu ia ser tratada? As pessoas que trabalham aqui dentro são excelentes pessoas. Foi um trabalho muito bem feito. A hora única realizou meu sonho. Eu chorava de tristeza. É melhor chorar de alegria. É o que eu faço hoje. Sou muito feliz. Que maravilha! Ligue agora e agende a sua avaliação ou envie um WhatsApp no 99105-2600. Oral Únique, cada sorriso é único. Oral Únique! Oral Únique, cada sorriso é único. É único, bebê. É único, bebê. Você agora fica aqui. Não faça assim, não faça lá. Não, não, não. Não, não. Não faça, eu não consigo controlar meu rabo. Seguinte, ó. Ontem a Judite aprontou pra mim, né? É. Mostrou aqui no intervalo comendo banana. Isso. No intervalo do balanço geral, né? Dessa vez é a hora da minha vingança. Ah, meu Deus! Você não imagina onde é que eu encontrei essa cobra descansando antes do programa. Ah, meu Deus! Quer ver? Quer ver. Quer ver. Oi, eu peguei. Nessa boca aí. Eu peguei o desastre. Judite, o que você estava fazendo no vaso sanitário? Eu tive que pegar o desastre de surpresa. Gente, acho que eu infartava se eu tiver. Imagina você sentar no vaso e não olhar o que tem lá. De repente você... É verdade? Diz que a Judite foi no ofurô. Mas você sabe que isso é brincadeira, gente? Isso é verdade. Essa cobra foi encontrada lá no Camboja. Isso é verdade. Na verdade, eu fui lá e vi o ofurô. Isso não foi encontrado no Camboja, Ceci. Foi encontrado no vaso. É! Mas não é que no Brasil isso aqui? O morador achou que não tinha apertado a descarga direito? Depois eles estavam procurando a cobra. Não acharam mais a cobra. Ninguém tinha coragem no banheiro? Tá bom. Tá bom. Vamos desinfetar a Judite. Amanhã nós voltamos. Um abraço. Isso é alugado, Judite? Ninguém vai me segurar. Não quero trazer o degração só.